Não tem vídeo de história, então deixe seu like, comentem no comentário se vocês acharem que eu faço uma a um vídeo de história, só que eu acho que vai lá, né, que eu uso. Então, se vocês gostam de ver, comentem no comentário e... Falou! E esperem breve o que vai ser lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho